A CIDADE NO BRASIL O agricultor de Vinares ficou tão transtornado que não conseguiu dormir nada nessa noite. Não sei se estava borracha ou o que é que tinha. Parecia que estava transtornada. Interrogou-se ao filho de Dona Zélia. Mete medo a uma pessoa. Morri por dentro e por fora. Indignou-se ainda o agricultor. Na manhã seguinte, Ivo fez saber isso mesmo às candidatas durante o pequeno almoço e chamou possuída a Raquel. A candidata lamentou que a brincadeira fosse mal interpretada pelo agricultor e ressalva o que as outras duas candidatas acharam graça à simulação de Joubrié. Mas Patrícia percebeu logo que aquilo não tinha corrido bem. Estava tudo com um surto psicótico. Olhava para um e para o outro e só pensava. Onde é que me vi meter? Disse durante o programa. Para Ivo Pires, o pior de tudo são os comentários da vizinhança. Quem é que fica mal visto? Todo o mundo me conhece. Lamenta-se. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.